Em Brasília, a mobilização pelo Código Florestal, a mão que planta e a mesma que preserva, votação já. Produtores rurais de todo o Brasil vieram representar 1.200 sindicatos rurais. A mobilização da Conferência Nacional da Agricultura, da FAMESU e das Federações de Agricultura de todos os estados do Brasil marcaram presença. Pelo menos 23 mil pessoas estiveram em Brasília nesta mobilização pela aprovação do novo Código Florestal. Uma proposta do deputado federal, do PCdoB, Aldo Rebelo, que encontrou eco no meio dos produtores rurais de todo o Brasil.